Perdido nos braços dela, és-me à frente ao meu recato A minha cama é com ela, tu e ela na loucura Perdido nos braços dela, é muito mais que uma aventura Foi por hoje, junto ao dela Eu conheci o Conor na moda Lisboa Já era com o Paton super fã dele E tinha trabalhado com o Stylus dele, Ruben Para fazer a capa da PAC com a Ledis E de repente no modo de Lisboa, ele estava lá E eu tirei-me para a cola dele e fiz aquele número todo E a verdade é que fomos namorando via Instagram e comentários E pronto, como estou sempre a meter as músicas dele e as coisinhas dele no meu Instagram Quando surgiu a oportunidade de começarmos a fazer estes filmagens Eu tinha a certeza que queria que ele fizesse parte Principalmente antes de seguir de viagem para a Eurovisão Sendo que tivemos hoje assim um sneaky peek de roupa dele Que entretanto com este documentário assim já toda a gente viu Mas viemos aqui à sua pressa ver o que é que o Luís Carvalho tinha preparado para eles E este resultado estava incrível E acima de tudo dá-lhe um beijinho de boa sorte E vou estar a torcer por eles Enquanto a dizer do vídeo Estás tão grávida Como é que estás este menino? Oliver! E a minha tia Mariam? E como é? Cura o estandrito O estandrito, minha filha Só faz ir no cunudo E tem que ir no papel crioulo Não é assim? Ai a bochecha Está tão linda Onde há 8? 11 quilos 11 quilos foi só quando eu descobri que eu estava grávida Descobriu-me logo. Foi assim, hum, nisso e tal. Descobri-me dois semanas. Com o mal-designo isto. Eu quero é ter uma fibra de hidráulica. Olha, no segundo ciclo vai ser a pessoa que vai mais de hidráulica à grávida. Saludo! Isto outra vez, só com a barriga de alugar. Ou adotado. Adota isto. É isto. Espera. Estes docentes, escutados nisto há dois anos. Eu era feliz já com criança, com um miúdo pai de nove anos. Já criado. E também filórias muito práticas. Ai, eu como miúdo, sou minha mãe. Os vossos filhos, todas as minhas amigas. Todos têm filhos e todos têm a mania de educação super liberal. E não se diz que não. E eu a dizer assim, olha, é assim, eu não vou ser assim. E o mal e o bocado vai lá para o colégio militar. Não. O que é que quer um café? De tu água? Não dá lá. Não dá lá. Estou a sentir os cafés. Então, o bandido, não vês aqui falar a menina? Não vês tudo com o caça, nem nada para o barrigo chegar. Ah, não! Nossa! Estás vendo? Pensa! Estão a ver a cara deste novo. Ai, popozudo! Estamos a povoar este Portugal cheio de popozudos. É só rapazes. Está bem? Está bem, por isso? É só porque estou aqui, estamos com mais vidas ali. É já, bem visto. Como é que vocês estão? Aqui, lá. Tem um flash aí. Atento. Não, é para mim. Ah, perfeito. Quais têm luvas? Olha! Isto não tem... Como é que querias guardar o quê? Pega a roda? Agora ganha. Estou-me a cagar e quando subir a escada eu vou... Partir o teu... Sim, é isso. De lixo. A qual ponto? Não, vou-me-me dar as costas. Tipo, elas estão sempre a dizer... Ah, não diz as crianças à câmara, não sei o quê. Pá, mas o é pessoal vira e é uma cara o é fixe. Sim. Agora só quando faz a cena do Grayson lá para trás, está a dar as costas. Olha o caralho. Não posso, bitch, fuck out here. A cena das luvas está incrível. Veja. Estas olfates... Eu não estava só assim. Agora tu dançaste. Olha a onda. 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 Atualmente vamos querer... Tipo, uma pessoa que consiga fazer desenhos no cabelo. O especialista das pirâmides dizem. Até eu te faço com uma genialetinha. Então também vai? Se me deixassem a vermelha, não eu ia. Para tirar de telemóveis de cima da sala. És tu, és tu, então não tinha. Chover em telemóveis. Vais? Não. Não acho-te a mim. Infelizmente. Ai, pães, isto... Já te vivo num país tão pobre, hein? Qual são os cheios? Pobre dos ricos que o tanto tem. Não odeias que seja bom para poder isto. Já estou a sentir a sala. E o que eu parei de ver? Dinossauro. 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 Por causa das luvas. Boa sorte. Tchau, Oliver. Tchau. A última vez já está cá fora. Mesmo. Estarei cá para te receber. Bem... Confesso que estou literalmente... Já estou farta de estar grávida quase desde o dia 1. Mas agora estou mesmo, mesmo farta. Estou... Já me dói as costas, já não me apetece fazer nada. Também decidi que não ia organizar nenhum baby shower eu. Que entreguei esse papel a Enes Castelo Branco. E que queria fazer uma coisa sem imprensa. Sem... Sem nada disso. Uma coisa mais pessoal. Eventualmente umas imagens. Pronto. Juntar aqui a... A Jessica on the record. Que estamos aqui a fazer. Que as vezes deixa-me com mixed feelings. Porque sinto que realmente a minha vida não é assim tão interessante. E que não tenho assim tanto que pôr neste documentário. Mas... Pronto. É isso. Voltinho no... No baby shower. Só convidei amigas. Quando digo amigas. Digo mesmo os rapazes. Amigas. O Diogo mandou-me estas rosas lindas. De manhã. Com este bilhete. A dizer... My first mother's day with my mother. Happy mother's day mommy. I love you Ollie. Passei logo estas flores lindas. E o Mateus e a Vera. Que também convidei para vir ao baby shower. Naturalmente. O Mateus é o irmão do Oliver. O Mateus também escolheu estas flores lindas. Portanto. Tenho aqui um... Aqui na minha sala um lote de flores que eu adoro. Como podem ver a minha sala é toda colorful. Portanto eu acho que fica na perfeição ali. Uma das coisas que eu recebi também foi uma data de cartas de amigas e amigos que escreveram. Foi um bocadinho impressionante confesso. E recebi um livro onde vou guardar estas cartas todas. Se calhar para o Oliver ler um dia. Ou então eu quando estiver deprimida. E estiver já fechada em casa. Mas... Mas pronto. Foi um dia muito bonito ontem. O meu baby shower no dia da mãe. É? Vou viver. Rindo acho que este é o teu. E a nossa tia. Lá vem. Vê se não tem criança aqui. Procurar pedras. É a vossa tarefa. Não encontrar nenhuma aqui. Não? Vem ver contribuições e cartas. Vem aqui. Vem aqui. Onde é que é? Onde é que é? Não. Nós vamos ter bebês. Pois é. Mas vá. Sérgio não. Porque Sérgio vou fazer nada hoje. Temos nada. Temos muito direito. Até ontem vou conseguir ouvir. A única razão de ouvir. O senhor foi buscar. Nunca na tua vida vais sentir um amor tão profundo e verdadeiro. Como aquilo que vais sentir a primeira vez que agarras o teu filho nos braços. Todas as tias estão aqui desejosas. Vais-te passar é lindo. Teu anjinho. Meu amor estaremos cá todos para ti. Querido Oliver. Estás quase a nascer a tia Rita. Tens estado contigo desde o início. E assim será até ser velhinha. Sempre a acompanhar-te. É simples. Quero que sejas muito feliz. Por isso podes contar com o meu amor para ti e para todos aqueles que te são importantes. Mães. Mãe. Pai. Mateus. Todos. Prometo proteger-te sempre. My love. Se há um atrás me dissesses que estava a escrever isto. Achava que não era possível. Mas a verdade é que aconteceu. Este teu baby shower. Cheio de pessoas que te adoram. E que estarão presentes para ti e para o Oliver. Sempre que for preciso. Tenho a certeza que vais ser a melhor mãe que conseguires. E que o amor não vai faltar na vida dessa criança. Desculpa se às vezes sou duro contigo. Esta dureza vem de um place of love. Não quero que te percas na vida superficial de todos os dias que nós temos. Se sou uma pessoa melhor agora devo-me muito a ti. Jessie és o raio de sol e tudo o que isso implica. És a leveza nas escolhas e na vida. O Oliver é um pedaço ainda de luz. O que há de muito brilhar posso garantir. Carregará nos ombros a loucura do que é real e do que saber sorrir. Terá na palma da mão a bondade e em cada dedo o querer saber mais. Terá nos olhos a alegria e humildade e tu terás nesta viagem um interno cais. Meu amor não tenho dicas nem opiniões sobre o que é ser mãe. Para partilhar contigo apenas sei que o vais amar de coração. És uma amiga louca mas com tanta alegria e amor. Para partilhar com o teu Oliver e com os teus. Que a vossa história seja linda e cheia de perpécios. Estarei sempre aqui. A tua mãe é muito louca mas é das pessoas mais justas que eu conheço. E perdoa. Perdoa a toda a gente. E é muito bonita. Por dentro e por fora. E tu foste um bebé muito desejado. O teu irmão Mateus vai proteger-te. E os teus pais vão dar-te mimos até não mais. Diz a mãe para largar o telefone. E delicia-te com a gargalhada mais fixe do mundo. Depois do meu filho Simão. Muitas felicidades para vocês. E contem sempre comigo. Vou jantar fora. E a jantar em casa com uma amiga minha. Com a Chica que é a minha amiga mais engraçada. Ah já está. E que eu vim dizer que precisava de sair de casa. Porque ela gosta sempre de jantar na minha casa. Chegou aqui com o seu ar. E faz-te um mega arte. Olha, olha, olha. Ótima. Não sei, mas vamos jantar a algum sítio. Que eu estou farta de estar em casa. Com este barrigão. Anda! E ela tão gira. Onde é que te mandaste para estar assim? Trabalhar. Sou sim, sempre maravilhosa. Kardashian. Chica, também te queria perguntar uma coisa. Porquê não foste o meu baby shower? Estava a vir de Valgar. E? Desculpa. E mandei-te uma mensagem. Achaste a tarde. A perguntar. E ainda aí estás. Posso ir ter contigo. E tu cagaste a mim. Respondeste mais. Ficamos até às oito da noite. Amoada. Não, mas eu não estava amoada. Só que tu me disseste na altura era que as tuas filhas estavam doentes. Estás tão mentirosa. Chebola. Mas mandaste uma fotografia da... Lu estava cheia de febre, mas eu ia ter o teu baby shower. Pronto. Uma grande amiga minha que praticamente balda-se ao meu baby shower. Porque vai para o Algarve. Mas não faz mal. Tira-me de casa nestes dias que eu preciso. Compensa. Compensa-me de outras maneiras. Amizade é isso. É isso. Estou com contrações e algumas dores. Tenho a minha ecografia hoje. Mas já sinto-me a chegar super ao limite. Durante desta gravidez não fui nada de choradeiras. Nem nada disso. Mas pronto. Eventualmente tinha que me bater. Este lado se calhar um bocadinho mais sensível. E é muito afogado. Está a começar a ficar um bocadinho difícil. Toda a logística. De... Tratar dos cães, da casa. Tudo bem que eu tenho ajuda e nem sei como é que as mulheres que não têm. Gerem tudo isto. Mas também pronto. Sei que estou mais sensível porque estou grávida e... E faz parte. E faz parte. Ainda não tinha batido nada destas choradeiras nem nada. Mas hoje está a ser um dia assim um bocadinho mais complicado. E também me sinto muito cansada. Portanto, faz parte. I'll hang in there. Olá, Oli. Como é que tu estás? Hã? Puto. Isso está bom aí dentro. Nunca mais queres sair? Tu é que sabes. Olha. A tua mãe pediu para eu te deixar um vídeo. Sabes que os atores são um bocadinho mentirosos, não é? Ficcionam tudo muito. A tia Fernanda vai tentar não fazer isso. E o fato de tu estares aí há tanto tempo, eu não quero que tu apanhes um grande choque quando vieres cá para fora. Que isto é porreiro. É simpático. É bom. Mas tens de conhecer aqui uns quiproquais que de vez em quando se passam. Então olha. Visto. O planeta até é um sítio porreiro para se viver. Tirando gente chata. Há muita. Tirando... A carga pescal é uma grande porra. Temos de pagar muitos impostos. Temos trânsito. Muito trânsito. Muita poluição. Muita gente maluca. Sim. Às vezes também acontece. Temos de levar aí com uns brócolés. Acontece. Depois a parte boa. E não muito ficcionada. Temos dias de sol fantásticos. Olha para isto. Olha para isto. Temos um sol. É das melhores coisas que nós podemos ter. É o sol que nasce todos os dias e para todos. Temos... Temos estas coisas boas que chamam pela mamã. Estão a fazer um vídeo para o Ollie. Quem é o Ollie? Quem é o Ollie? Quem é o Ollie? É o filho do Diogo e da Jéssica. Mamã, deixa-me pôr-me aqui. Espera, espera, espera. Olha, diz assim. Diz assim. Ollie, sê feliz. Não, não. Aqui tem uma coisa. Temos gente assim torta também. Eu espero que tu te divirtas muito. Que namores muito os teus pais. Que lhes deres muito amor. E se algum dia tiveres algum problema que não consigues resolver, liga para a tia Fernanda. Bem-vindo, Oliver. Love you. Agora estava profundamente infeliz. Não por estar grávida, porque foi mesmo uma gravidez planeada, mas porque as minhas hormonas tomaram completamente conta da minha vida. E eu demorei algum tempo a conseguir perceber o porquê, não é? De repente, ok, enjôos, muitas grávidas têm. Enjôo, vomitam muito. Eu vomitava, depois tinha frio, depois não tinha vontade de fazer nada. Depois, de repente, estava numa tristeza profunda. E passou muito por falar com a minha psicóloga, com a minha obstetra, até literalmente ser ser diagnosticada com uma depressão para a parte. Que era uma coisa que eu não sabia que existia. E que eu, querendo tanto ser mãe e ter planeado esta gravidez com tanto cuidado, de repente estar deprimida, era um desnexo. E lutei bastante até tomar a decisão de, ok, se calhar vou ter que tomar alguma coisa para me ajudar. E foi a melhor decisão que eu fiz. Foi começar acompanhada, obviamente, da minha obstetra, médico, tudo, tomar a decisão de tomar antidepressivos durante a gravidez. Portanto, em vez de ser aquela coisa que se fala muito, que é o baby blues, que é seguir à gravidez as mulheres deprimirem, eu oficialmente deprimi durante a minha gravidez. Agora já estou numa fase bastante boa. Só farta de estar grávida, obviamente. Porque falta-me por volta de quatro semanas, nesta altura do campeonato, para chegar ao meu limite de gravidez. Mas foi... posso dizer que a minha gravidez foi das piores experiências da minha vida. e dizer isto, e assumir isto, e saber que quando as mulheres ouvirem isto, algumas se vão identificar e outras vão arruinar. Porque nós vivemos num país de preconceito e de onde não se fala das coisas. Eu acho extremamente importante. Porque mesmo pelas partilhas que eu faço nas minhas redes sociais, a falar quando falo de algumas dificuldades e nunca falei em lado nenhum do facto de estar a tomar antidepressivos e ter tomado essa decisão, porque muitas pessoas são contra, não é? Vem daí também a minha grande decisão de não dar de mamar. Todo mundo ouve CTT, CTG. Está lá para ouvir o coração dele e ver bem o meu papo. Para o Diogo ver o que é que ele sofre. E amanhã já ouvi-te dizer. Que suco! Vou pensar em outra coisa. E amanhã damos do outro lado. E amanhã? Ah tá? Passo desta. Pólo de sarde. Mas basta de parecer. Já tá. Cheguei agora a um sítio incrível que se chama Liquid Zone. Descobri isto através do Instagram e depois fiquei mais tarde a saber que a minha amiga Bli conhecia a Dona. já fiz isto duas vezes hoje vou fazer a terceira sessão não vale a pena estar a explicar muito mas é só uma experiência incrível pedi autorização hoje para poder filmar um bocadinho acho que isto é dos segredos mais bem guardados aqui em Sintra até tenho pena de falar isto porque eu não quero que isto encha mas é bom principalmente num dia que eu levei injeções e tirei sangue e recebi um toque vai ser bom vai ser para quem não percebe nada disto life changing até já a me Então vamos lá falar um bocadinho do Oliver. Antes de falar do Oliver, eu tenho que falar da Jess, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu e a Jessica já nos conhecemos há muitos anos, e Biel é uma das pessoas mais presentes da minha vida, nós já fizemos muita coisa, já nos divertimos muito, já chorámos muito, já trabalhámos juntos, já viajámos juntos, às vezes só damos um com o outro ao lado de um do outro sem dizer nada, ou só a ver séries, ou falamos de tudo e mais alguma coisa, eu estou muito orgulhoso da Jessica, eu acho que ela vai ser uma excelente mãe, e eu espero ser um excelente tio, porque acho que nós amigos conseguimos e temos essa capacidade de transferir o amor que sentimos pelos amigos, depois para os filhos dos nossos amigos, e eu espero ser um tio bastante presente na vida do Oliver, e estou muito curioso para o conhecer e para o ter nos meus braços. Um beijinho, Jessica, gosto muito de ti. Tchau, tchau.